Por exemplo, na América, cara, se vocês pensarem bem, é só vocês dêem uma observa. Os Instagrams de todos os artistas, por exemplo, do mundo, principalmente os americanos, é tão difícil acerrar a competição, pro camarada ter uns seguidores ou alguma coisa, pra chamar a atenção é difícil, porque todos são tão bons quanto, cara. Ó, agora, ontem mesmo, eu tava no carro vindo da rádio com o Silveira, eu falei pra ele, ó, mano, hackear a conta do Pitch Rock, cê viu isso aí? Sim, sim. Real Pitch Rock, hackeado, cê viu lá? Eu vi. Mano, com 746 mil seguidores, os caras hackearam a conta dele também. É, putz. Mano. Virou moda agora isso aí. Virou, cara. Também, ó, hackeado. Pra vender, eu sei. É a sua, né? É, hackeado também. Vi um cara, uma foto de um cara, bello boy, que, 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 sorte, tá louco, mano? É. Mano, tá louco. Na hora que eu vi, eu falei, tiraram, tiraram a sua do perfil, né? Tiraram, cara. Que canalizinho. Tiraram. Falei, hackearam do Sorry. Tinha um, tinha um hackeado a minha página, tá ligado? É. Eu tinha um mal corre, meu, cê só, mano, aí conseguimos de volta. Sim. Era uma galera da, da Taiwan, vendendo óculos. Mano, é. Um DJ vendendo óculos. Mano, é terrível. Nada a ver, mano. Pra fazer negócio. É. Que isso, mano? Na verdade, eles pegam pra vender a conta, né? Eles vendem a conta, o cara derruba, tira o que é o cara lá. É. Não tem problema, ó, vender óculos. Aí, isso. Já tem, né, 70 mil seguidores. Isso. E não, e o pior de tudo, que foi engraçado que dessa, quando hackearam a minha conta, que os caras tentaram vender a conta pro Bill. O Bill, tipo assim, é pra oferecer a minha conta pra ele. Ô, mano, é tipo assim, ó. Eu tô saindo da... Gente. Olha o recado que tava lá assim. Ó, eu tô... Eu tô saindo... Eu tô vendendo a minha conta. É... Tô abandonando o Instagram e tô vendendo a minha conta. Você não quer comprar? Aí o Bill já logo sacou. Aí o... O Bill já ligou, já mandou um zap pra ele e falou, mano, dá uma olhada lá na sua conta lá. Você já foi hackeada. Eu falei, é mesmo? Nossa, velho. Eu já saquei. Aí eu não tinha como avisar a galera que a minha conta tinha sido hackeada. Porque não tem como entrar, né? Não tem. Você não consegue entrar. Eu tive que montar um perfil pra fazer um vídeo, pra ficar monitorando os passos dele. Pra eu poder... É, pra eu poder... Gente. Pra eu poder, tipo... Aí ele descobriu que eu tava com um perfil, que era eu mesmo, e eu comecei a avisar a galera. Gente, aí eu fiz um vídeo e postei. Minha conta foi... Aí eu comecei também a perder bastante seguidores, porque a galera começou... E ele começou a mandar mensagem pra todo mundo. Tipo, tô saindo do Instagram, tipo, tô vendendo a minha conta. Que ela falou... Teve uns que falaram... Ah, você tá vendendo a sua conta mesmo? Que já se ligou que o cara tava roubando. Vendendo, mano. Ah, não. Como é que você pode vender seus próprios seguidores pro outro seguidor? Não, não perdeu. Quatro cento dólares, né? Quinhentos dólares. Quinhentos dólares. Quinhentos dólares. É, quinhentos dólares. É. Mas aí eu saquei. Que aí ele também começou a mandar mensagem no meu WhatsApp. Porque ele já descobriu... Já pegou todas e falou... Já entrou no meu WhatsApp. Aí eu fui e puxei o... DDD. O DDD, eu falei, é Bermudas. Lá do outro lado. E ele consegue falar com você em português porque ele traduz, né? Sim, sim. Aí... Só que as palavras são um pouco meio desencontradas. Mas você saca... Sem contexto. Mas você saca que o camarada... Aí eu falei, ah, é... E só que a recomendação que eu tive do escritório, né? Eles falaram. Não responda, porque se você responder... Do Pit Rock, se vocês notarem... As fotos... Ele apagou tudo, né? Você viu lá? Sim, sim. Então... Se eu... Xingasse... Ou eu falasse alguma coisa... Tipo... Não, eu... Mano, eu já tava já... Ele poderia apagar todos os posts. Imagina, post de... Sei lá... 2010, 2012... Pô, você tá alimentando quase todo dia, né? Mano, não, não. Escuta. Ele ia fazer isso que ele fez com o Pit Rock. Apagou todos os posts. Vocês viram lá, né? Só... Tá... É, e esse perfil do Pit também mandou mensagem pra mim. Que tipo assim, se eu entrasse nesse link, eles iam me hackear novamente. Essas mensagens do Pit Rock que tá chegando pra vocês, vocês que seguem ele, se vocês clicarem nesse link, eles também já entram e já tomam conta de vocês. Tchau, tchau.